Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que você fala, Léo Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso Águia 4x4 E vamos iniciar agora mais um PDM 4x4 Bastidores da Mecânica 4x4 Com serviço animal Vocês estão olhando aqui, o que nós temos aqui A mãe de todas as 4x4 do Brasil A Bandeirantes é desde 1958 Acho que foi o primeiro carro realmente, de fato, 4x4 Assim, peóleo, puro de origem, 4x4 Mas, e vocês sabiam que a Bandeirantes, ela é a derivação da Land Cruiser Prado FJ40 É, a Bandeirantes, a Land Cruiser Prado é a FJ40 Dá, olha essa foto que eu coloquei na tela aí Vocês vão ver como que é a cara da Bandeirantes Essa aqui, turma, vou fazer uma revisão nela De câmbio Carse de transferência Embreagem Curva, enfim, vamos fazer uma revisão em várias partes dela Deixa eu dar um comentário aqui pra vocês Na roda da Bandeirantes Tá vendo esse estufado aqui, ó Tem um estufado aqui E tem outro estufado bem aqui E tá vendo esse buraco aqui? Pois então A Bandeirantes tem um parafuso aqui na roda Que ele deve encaixar aqui nesse buraco E a turma não coloca esse buraco no parafuso E aperta em cima dele, ó Aí faz isso aqui, ó Estufa a roda E, obviamente, ela fica desbalanceada, né? Então, pessoal, dica de encaixar a roda de Bandeirantes Se você tirou uma Bandeirantes Coloca esse buraco em cima do parafuso Eu vou tirar a roda aqui E ver se esse parafuso ainda tem nesse disco E pra gente E eu mostro pra vocês o encaixe, beleza? Se não tiver Mas isso que já aconteceu nessa roda, ó Apertaram ela fora do buraco Por isso que estufou aqui, ó Aqui E aqui E quando você aperta Não dá aquele aperto 100% Aqui Está ele, turma O mítico Menino Chinês Montando a alavanca do câmbio E o E a da tração Vamos do outro lado ali A gente vê como é que está as coisas ali O menino Chinês Aí, ó Protocolo A Que tem que desmontar aqui as alavancas Câmbio e tração Está bem folgado, pessoal Essa alavanca do câmbio Deve estar colocando a cúpula ali Onde está a mão do menino Chinês ali, ó Aí vamos aproveitar Vamos embuchar tudo isso aí Vamos embuchar essa alavanca Embuchar da tração Vamos daquela Geralzaça No pão de coco Ah, turminha Essa aqui é a famosa Freio a disco na traseira Olha o discão lá Está vendo No buraco da roda aí Quando eu devo até ela Eu mostro para vocês E foi numa instalação Foi numa vez Eu estava na Toyota Quando eu estava na Toyota E eu instalei Disco em freio de bandeirantes Que a bandeirantes De linha em 2001, né E eu saí da Toyota em 2002 Ou seja Eu trabalhei bastante com bandeirantes E eu instalava o kit De freio disso na traseira No primeiro kit Quando eu entrei lá Que eu instalei Eu descobri Da pior maneira possível Que a sangria tem que ser para cima Que eu coloquei lá para baixo E rapaz Não sangrava Não sangrava Lá Seis horas da tarde Eu fui Caiu a ficha Eu descobri Que a sangria é para cima Mas tá bom Pelo menos descobri, né Depois desse dia Nunca mais aconteceu isso aí E tem uma folga no volante Aqui na coluna de direção Chegou o rancho, turma Olha lá Chegou o rancho do mês Eu vou no final do mês Porque senão a tacadão É muito cheia O pessoal fica alegre Sabe quando o pai faz a compra O pretão Fui ali e fiz a compra Deixa eu dar uma pausa aqui Pessoal Que eu preciso abrir o capu Daqui a pouco A gente volta Acho que eu consigo abrir o capu Com a mão só Vamos ver Deixa eu ver se eu consigo abrir Com a mão só A tradicional trava do capu Da Bandeirantes Aí beleza Meninos Mostra a folga do volante Ali pessoal Óbvio Tá uma folga no volante Da coluna de direção Ó Tá vendo Aí o cliente falou Meu Deus do céu O que que é isso Tá legal Mas tá tudo sob controle Vamos ver o que que é galera Vamos mostrar vocês Menininho novamente Ó a folga aqui ó Na Como é que é o nome Dessa peça Esqueci o nome Conexão Junção Da coluna de direção Tem que trocar ela Liga a coluna de direção A carga de direção Essa Hilux aqui Essa Hilux Essa bandeira Só tem ar-condicionado Ó Ó o condensador do ar-condicionado Que é o famoso motor 14B Motor Toyota 14B Esse motor aqui É bom hein pessoal Bom demais Esse aguenta desaforo Aí ó Então vamos começar agora pessoal De fazer uma revisão Daquelas da Bandeirantes aí Assim que tivermos mais notícias Falamos pra vocês Beleza turma BDM do ar Revisão Da Toyota Bandeirantes Turma Aqui Esse carro Separa homens de meninos É aqui a hora que o filho chora E a mãe não vê É aqui aquele momento Que você prova Do que que você é feito Do que que é sua estrutura Você prova mexendo com a Bandeirantes Vamos ali pessoal Na nova sala de justiça Olha o milionário Nesta longa estrada da vida Moçada aqui ó Que eu ba... Esse... 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 Esse sol da minha noite aí Pessoal Essa aqui é a nova sala de justiça Pera lá Deixa eu desligar o vento Vou ficar daqui agora Aí moçada Essa aqui é a nova sala de justiça Da AG Auto Mecânica Aqui será feito Aqueles serviços brutais Não tá pronto ainda Tá 90% pronto Piso de epóxi Tá pronto Pronto As paredes Falta terminar Acredita que essa tinta cinza Que eu tô usando Acabou na cidade Pois é Rapazes Chinei Preciso de você aqui Chinei Aí turmal o câmbio da Bandeirantes Positosa Esse câmbio pessoal da Bandeirantes Ele era quatro marchas Né Ele ia até aqui Aí depois a Toyota colocou a quinta marcha Colocou esse módulo aqui ó Esse aqui é a quinta marcha E aqui tá a caixa de transferência E na Toyota O câmbio A força do motor passa pelo câmbio E obrigatoriamente tem que passar na caixa de transferência Porque o cardan Não sai daqui Como na Hilux Né Na Hilux O cardan dianteiro sai aqui E o traseiro sai Aqui atrás do câmbio Certo Bandeirantosa não Sai todos da caixa de transferência Engatam as marchas ali Vamos mostrar pro pessoal Engatam a tração ali Ó turma aqui ó Roda aí Roda aí Crente Tá desgatado a tração Essa aqui ó Aqui é o alojamento do garfo da tração Tá desgatado Tá vendo Não volta nem o engrenagem Ó o menino chinês E o crente Vou engatar agora Olha lá Engatou a Quatro por quatro Dá uma olhada aí Tá rodando aqui A desgrenagem aqui E o câmbio roda junto Ó Top também né Vamos lá Agora na outra posição Redução agora Aí Aí Olha lá A desgrenagem desrodando aí E aqui no câmbio Desengata agora Menino chinês Desengatou Desengatou As engrenagens não funcionam E a gente precisa remover o câmbio agora Como a gente tá vendo Tem bastante folga aqui Tem folga no pé da alavanca Tem folga Na No acionador da Aqui no outro garfinho da tração Tem folga no embuchamento Vazamento E isso aí Um pedaço Cadê aquele pedaço? Aqui Esses dois pedaços aqui pessoal De ferro caiu Continuou o bujão Ó Vamos abrir o câmbio agora E vamos descobrir O que está se sucedendo aí Beleza moçada? Então é isso aí Revisão Da Bandeirantes Beleza moçada Beleza moçada Bandeirantes Revisão No câmbio Aí moçada O câmbio está Desmontado Menino chinesinho É o cara Olha o tanto de pó de ferro Que tem dentro do câmbio Olha aí Nos cantos Tá vendo? Olha aqui nas estopas Essas coisas Brancas Sabe da onde veio tudo isso? Aqui ó Desse enrolamento Olha o barulho Imagina isso aqui No carro lá Então vamos tirar isso fora Esse enrolamento aqui Acabar de desmontar aqui tudo Fazer uma avaliação Das peças agora Do que O que aconteceu Olha o pedaço Do enrolamento aqui Mais um pedaço De enrolamento aqui Vamos lavar tudo isso aí E desmontar Beleza? Então vamos lá agora Bandeirantes Revisão Do câmbio E desmontar E desmontar Revisão Revisão do câmbio Da Toyota Bandeirantes Motor 14B Já está sendo montado Turma As engrenagens foram limpas Trocadas Olha que beleza De serviço Eu vou falar bem alto Porque está chovendo E quando está chovendo Fica esse barulho No fundo aí Mas se eu esperar a chuva passar Pode ser que esse câmbio Termine o serviço E eu não filme nada Até mesmo porque essa chuva Está clancada Que vai chover o dia inteiro Dá uma olhada aí Pessoal Que beleza Montando Lavou Trocou as peças Rolamentos novos Os rolamentos foram trocados Tudo coio Chegou tudo coio Para colocar no câmbio Rolamento Rolamento coio Rolamento coio Jogo de junta Peças montadas Essa bancada mais comprida Ficou legal Olha que legal Que legal ficou agora Que beleza Essa bancada Que vai sair daqui Ela vai ser Colocada em outro local Mas por enquanto Está aqui Até nós acabar de pintar O piso lá Aqui as caixas Dos rolamentos foram trocadas Coio Então está aqui A revisão da bandeirantes E aqui chegou Aquela bolacha Lá do câmbio A junção do câmbio Errou Chegou aqui External de direção Também vai ser trocado Da bandeirantes E aqui está A flange da tração Essa parte aqui É a tração A caixa de transferência Da bandeirantes Essa parte aqui Aí dali para lá Tem um Um limite imaginário Do menino chinês Aí ele montando Pessoal E está Dividido Câmbio e tração Beleza? Olha a bandeirantes aí Em cima Bandeirantes aí Aí é a verdadeira Carro de guerra Né pessoal? Aqui Até a cara dela É de carro de guerra Aí vai ser Revisado O Cilindro traseiro O cilindro traseiro O cubo traseiro Já removemos O diferencial Revisar também Já foi removido Aí será desmontado Esse cubo Como comentei com vocês Moçada Olha aqui Freio a disco Na traseira Da bandeirantes Eu instalei Muito freio a disco Desse hein Eu acredito Que eu instalei Mais de 50 Ela é vendida Como opcional Na condicionada Que eu trabalhava E aí vendia a bandeirantes Ela saiu de linha 2001 né Vendia a bandeirantes E oferecia o kit Quando a gente comprava A gente instalava Eu não sei se esse carro Foi vendido aqui No Mato Grosso Mas talvez Eu possa ter instalado Esse 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 kit freio a disco Aí Então é isso aí Moçada do BDM Toyota Bandeirantes Moçada do BDM Aqui no estágio Do câmbio Da bandeirantes Ó Já está montado Aqui a parte Da primeira Aqui é Primeira Segunda Terceira E quarta Na parte da frente Do câmbio Esse conjunto Esse conjunto aqui É a quinta Que a Toyota Colocou no câmbio Quatro marchas Da Toyota Antiga E aqui Essa outra Esse outro Compartimento É a caixa de transferência Então vejam aqui Esse compartimento maior Daqui Até aqui É o câmbio Primeiro e quarto Daqui Aqui É a quinta Marcha E aqui É a caixa de transferência E o menino Chinãs Já está montando A caixa de transferência Fazendo aquela revisão Completa do câmbio Trocando rolamento Engrenagens Retetores Juntas Beleza? Então moçada Não se esqueça Like no vídeo É a caixa de transferência Revisão do câmbio Da Bandeirantes Toyota Bandeirantes Olha o menino Chinês Montando aí O rolamento De embreagem Essa dica aqui Pessoal É de ouro Lubrifique a pista Do rolamento Aqui ó Onde ele corre Lá na Na moringa Que aí Fica macia Embreagem Beleza? Que o rolamento Vai correr bem aqui Minha infelizida Já lixou Você lubrifica aqui Vai ficar Nota 10 Como vocês viram Olha o câmbio montado Olha que beleza De serviço Do menino chinês Pintou o câmbio Montou Caixa de transferência Montada Embuchou aqui ó Lembra aquela foto Que tinha aqui? Olha ele aqui ó Justo Até mexe a bancada ó Embuchou Aqui o O alavanca Acionadora Da tração Cara Que serviço Essa revisão De câmbio Do menino chinês Ficou top Ó a alavanca Olha Ó Nossa Vai que Os engates Precisos Nota 10 Agora o câmbio Vai pro lugar Pessoal Minha infelizida Se preparando Ali pra levantar Esse câmbio Eu já sofri Com esse câmbio Pra botar esse câmbio Sem na mão No lugar Aqui tá Os cubos Traseiros Da bandeira A gente tirou Pra revisar Graxa azul Olha que beleza Pessoal De serviço Graxa azul Top né Olha aí Graxa azul Fenomenal Tá aqui O menino chinês Ele tá colocando A capa seca No lugar Ali Tá limpando Colocando a capa seca Esse é o menino chinês Nosso menino chinês Aí a hebreagem Parafusando A hebreagem Tá boa Então o cliente Resolviu deixar ela É isso aí Revisão da bandeirantes Seguindo Turma A lendária Toyota Bandeirantes Fazendo Revisão De transmissão Ponta de eixo Já tá no lugar Silicone cinza Lembra que eu falei Pra vocês Que nós temos Um padrão Aqui de usar O silicone cinza Pois então Olha o diferencial No lugar Silicone cinza Colou Certinho Bonitinho Na parte aqui O lixo Outro Outra ponta de eixo Montada Com silicone Então o diferencial Já tá no lugar O câmbio Olha esse pediaço aqui Brutal Cardão no lugar Câmbio revisado Vocês viram O menino chinês O talento Que ele deu nesse câmbio Aí Pintou o câmbio Rapaz Deu um talento Embuchou a parte De alavanca Das alavanca Embuchou a parte Da Do mecanismo Da tração Moçada Vocês já sabem Quando interrompe A gravação Chegou a ligação Muito bem E aqui foi Feita O embuchamento Desse mecanismo Da tração Aqui Deixa eu ver Se eu pego Por aqui Aí Esse embuchamento Aqui Da haste Que liga a tração Olha ele Aqui Aí Essa porcana Aqui Tudo feito Novinha Mandou no torno Fez Filtro do motor Novo E agora Está revisando O diferencial Dianteiro Fazendo revisão Na tração Dianteira Essa aqui É a famosa Revisão De transmissão Desmontou O munhão O cliente pediu Para não desmontar O munhão Que segundo ele Foi feito Realmente A graça Não é velha Graça nova Está vendo A graça Do munhão Ele pediu Que não fizesse O reparo Do munhão Então a graça Nova Bem nova A graça Só que não é Não é o padrão Águia Não usa graça Azul O retentor A traseira Aqui está novo Então A parte De Essa parte Aqui Não foi mexida Graça nova Aqui Aí o mecânico De usar uma graça Meia verde Desse lado Acabou a graça Marrom Ele usou a graça Mas enfim Essa parte Do munhão Que esse conjunto Aqui da direção Que faz O sistema De direção Da bandeira Não será mexido Terminal trocado Outro Terminal de direção Trocado E Toyota Bandeirantes Revisão De transmissão Brutal Né É isso aí VDM no ar VDM 4x4 No ar Toyota Bandeirantes Turma Dá uma olhada Diferencial dianteiro Montado Revisado Carro de transferência Foi trocado Essa graça aí Moçada É que a gente vai regular ela Você quando passa a graça E tem que ficar Aparecendo Meio feijão Aqui assim Pegar metade do dente Assim Tá vendo Essa é a medida Da regulagem Aí você passa a graça E vai Vai regulando Aqui ó Toca o relógio Com parador Também Média folga Do dente Aqui Beleza A caixa De satélite Foi trocada Nova Que a velha Não teve jeito A velha aqui Muito folgada O sábio chinês Ele pegou uma arruela E tentou ajustar ela Tá vendo que tá lixada aí Tentou ajustar Essa aqui até azulou Tá vendo ó Tentou na lixadeira tirar Mas não deu certo Pra gente Fazer uma relação Sobre medida Aí pedimos uma caixa nova Trocou E ficou no jeito Agora Temos aqui ó Diferencial dianteiro Revisado Diferencial traseiro Câmbio E caixa de transferência Então Na Toyota Bandeirantes Foi feita uma revisão De transmissão Tudo relacionado A transmissão dela Foi Feito Uma revisão Troca de enrolamento Troca de peça Obviamente Olha o novo Olha ali ó Texaco Multigui Na Esse A Toyota pessoal Usa esse aí tá Sai 90 Olha 90 Brabo Sem frescura Sem frescura Sem fantasia Pessoal Toyota Bandeirantes Aqui é Raizeira Então óleo de transmissão Dela é o 90 Em tudo Diferencial dianteiro Diferencial traseiro Câmbio Carga de transferência Óleo 90 Pode pôr na minha Revisão da transmissão Da Toyota Bandeirantes Ó o munhão Lubrificado Graxa azul Moçada Aqui dentro Vai ser Um monte de graxa Vê pessoal Aqui ó Aqui é o Mocinética Tá vendo Ela acompanha O O O Movimento da suspensão E da direção Do veículo Por isso que precisa Essa graxa toda Aí O diferencial dianteiro Já tá no lugar Ele no lugar Aí montado Certinho Bonitinho Já tá montado Terminal novo Dois terminais Um Desse lado E o famoso Terminal Furado Do outro lado Voltou lá também Já que tava Mocinética A graxa azul Tudo Montadinho Bonitinho Aqui do moçada Agora vai montar Os cubos aí Já vamos ver Se hoje A gente já entrega Essa Bandeirantes É isso aí Moçada do BDM Veja aí ó A mítica Toyota Bandeirantes Revisão De transmissão Completa Tomo Quatro pneus No lugar Menino Chinês No cockpit Dela Testando a tração Dá uma olhada No menino Chinês Turma de Bandeirantes Tirando onda aí Liga a tração Até a luz da tração Nós ligamos no painel Moçada Dá uma olhada aí Desliga lá Para a moçada De novo Vem moçada Luzinha 4x4 Vai de novo O menino Chinês O menino Chinês Olha lá Viu que o 4x4 Ficou mais clarinho Acho que daqui Vai ficar Tá de novo Vamos lá Menino Chinês Olha lá Liga Ó Valeu Até a luzinha Pessoal Menino Chinês Estou funcionando Da Bandeirantes Vamos levantar agora Vamos fazer aquele Teste No ar com ela Aqui Liga a tração Não se esqueça Moçada A Toyota Bandeirantes É roda livre É roda livre Manual Ou seja Você tem que colocar A borboletinha Aqui ó No 4x4 Beleza 4x4 4x2 Coloca no 4x4 Os dois lados Os dois lados 4x4 4x2 Então você coloca Sempre dos dois lados Aqui Beleza moçada E este Agora vai lá O menino Chinês Vai lá A China Aí está aí ó Cantando bonito Dá uma olhada Moçada Campo montado Cartão Traseiro Rodando Funcionando Bonitinho Certinho Aqui Cartão dianteiro Olha aí 4 rodas Funcionando Ó 4 rodas Girando Aqui a famosa 4x4 Não é não Famosa 4x4 A verdadeirona Aí moçada Revisão Da transmissão Da Toyota Bandeirantes Pronta Moçada Que beleza Agora só 4x2 E aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Quando você ligar 4x2 4x2 Dá aquela rezinha Espera aí Menino Chinês E aqui E aqui moçada 4x2 Dá uma famosa Rezinha pra destravar A roda livre Vou mandar ele ligar A tração Vocês vão ver Roda o cardão Mas não roda os pneus Vai liga a tração De novo Olha lá O cardão Tá rodando Obviamente As Mão cinéticas Aqui Estão rodando Também Mas O cardão Não está traçado Por isso Que tem que ligar A tração No 4x4 Beleza moçada É isso aí Valeu Pode desligar aí Moçada Olha que observação Importante Eu vou fazer agora Aqui pra vocês Essa caminhonete O dono dela Foi antes De trazer pra nós Levou num lugar aí Mandou fabricar Um pediço Aqui pro tanque Tá vendo Bem Robusto Muito bem Ele levou pra fazer O pediço Tá indo no lugar E aqui O fabricante Ele deixou aqui Esse espacinho Pro cardão Só que a gente Foi testar o carro Agora Vou dar uma volta nele Nem chegamos A dar uma volta ainda Por causa do que Começou a fazer um barulho Estranho aqui Batendo Olha o que que era O cardão Quando passa Em quebra-mola Passa em depressão Assim do solo Em declive Ele bate Vem aqui Já deu até uma amassada No pediço Tá vendo aqui O olhar do câmbio O olhar do cardão Não sei se você conseguiu Olhar aqui Essa parte ali dentro Tá pegando aqui A gente vai aumentar A abertura aqui Pra que não pegue mais Na hora que passar Em depressão Beleza moçada Então é isso aí Boa ideia Boa ideia do pediço Mas tem que prever Essas coisas Em qualquer projeto Entendeu O projetista não viu Não preveu O movimento do cardão Mas bora lá Bandeirante No ar Olha aí Graxa azul Eita nóis Essa graxa azul é boa E resolve o problema E gruda Beleza né É isso aí BDM no ar Aí moçada Do BDM Já fizemos um ajuste técnico Aqui ó Livramos Fizemos essa abertura Aqui pra livrar Todo o componente Que tem essa campana Aqui do freio de mão Freio de mão Da bandeirantes Moçada É nessa campana Aqui ó Essa campana No cardão É o freio de mão Dela Mas dificilmente Funciona E aí o que acontece Olha o que eu tava pegando Aqui Tá vendo a marca Aqui da pancada Aqui E aqui ó Aí toda vez Que rodava Dava essa pancada Aqui no pé de aça Bem aqui Nesses dois pontos Aqui ó Ó o ponto de impacto Aí Acredito que Dessa abertura Agora vai solucionar Esse problema De pancada No pé de aça Aí vamos testar A tração Daqui a pouco Aí moçada Do BDM Ó a bandeirantona Aí Vamos fazer agora O teste Da tração Dela Como é que a gente Faz o teste Dentro Tá vendo Esse monte De pó de serra Aqui Olha essa montanha De pó de serra Aí moçada Eu vou tentar Subir com ela 4 por 2 Certo E depois Liga a tração E coloca 4 por 4 Vai lá Xida Ó Olha lá Começou a patinar O pneu traseiro Aqui Tá vendo Pera aí Xida Olha lá Moçada Olha o pneu traseiro Patinando Ela não conseguiu Subir o murro Certo Beleza Agora vamos ligar A tração Vai pode ligar A tração Agora Agora vocês vão ver O que que é uma bandeirante Com a tração ligada Não pode ser Pode ser Só o 4 por 4 Virou a frente Aqui já A orelha Não tá virada Ali Menino chinês Põe o 4 por 4 Aí Tem que ligar A roda livre Moçada Sempre Não se esqueça Desse detalhe Primordial Na hora De usar uma tração Tom bandeirante Com roda livre Manual Bandeirante 0200 antiga Hilux Garbosa Todas Tem esse Mecanismo Ali na frente Agora vamos lá Com a tração Ligada Vamos ver Olha lá Moçada Vai mais um pouquinho Aí Beleza Tá bom Vai de novo Vai de novo Vai Vamos testar Mais uma vez Aqui agora Vamos do outro lado Ali Moçada Vamos ver O outro lado Vai Embala Claro Tem que saber A tração 4 por 4 Olha lá Aí Tranquilo Você viu Que ela já aumentou A distância Que ela alcançou Certo Aí o que acontece É um morro De pó de serra Ele tá bem frouxo O para-choque Tá pegando Aqui Na frente Tá vendo Então Vai acontecer o que O pneu Fica no ar Ele vai ter que Meio que patrolar ali Então tá até Vamos dizer assim Normal Esse desempenho Mas vocês viram Quando tá 4 por 2 Ela só Nem conseguiu Avançar no morro 4 por 4 Ela já foi até lá no meio Praticamente E voltou Beleza moçada Olha lá Olha lá Onde que ela vai Lá em cima Olha E vai aumentando A distância Olha o pneu dianteiro Patinando Olha lá A tração funcionando Vai menino chinês Patina ali Pra gente ver se ficou boa Tranquilo Bom moçada Por que esses testes assim Pra gente ver O comportamento da tração Vocês perceberam que Não estralou nada Não fez barulho Foi e voltou Beleza Então é isso aí Tronta bandeirantes E mais né moçada O pneu também Não tá aquele pneu indicado Pra romper Esses obstáculos assim E é uma parede moçada Dá uma olhada Dá uma olhada nesse morro aqui Parece uma parede Olha aqui 90 graus aqui Isso aqui 45 graus E ela conseguiu subir Morro de pó de serra moçada Se for rápido Ela sobe né Se for mais É exatamente Mas não vamos correr Porque nós temos que ter responsabilidade No teste Vamos só de Tranquilo Beleza turma Então é isso aí E aí Gostaram desse Desse vídeo agora Revisão da transmissão Da bandeirantes Com teste Inloco Teste ao vivo É acordo da tração Como eu expliquei no teste Vocês perceberam No 4x2 Ela nem conseguiu avançar Nada no monte De pó de serra 4x4 Ela foi lá em cima Patinou Não estralou Nada Ficou firme Pra ela subir Esse morro de pó de serra Aí Precisa de pneu O para-choque Não pode pegar No pó de serra Entendeu Vou mostrar o para-choque Aqui ó O para-choque Seu de pó de serra Turma Dá uma olhada Tá vendo aqui O pó de serra O que que significa Que tava pegando aqui ó Bate aqui no 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 para-choque E é como se fosse um topo Assim ó Fica topada Então se fosse um lugar mais Menos íngreme Como essa rampa aqui Com certeza subiria Lá no alto Ia lá em cima Vai lá China Vai lá em cima Com essa bandeira Tô brincando Ele ia Então tava aqui O meu menino chinês Esse vídeo ficou bom também BDM 4x4 Tá melhorando a produção Turma Agora gravações externas E pra encerrar É Vamos encerrar esse vídeo A nossa marca registrada O recado das gêmeas Gente O canal do Tio Nerd Está bombando Então não se esquece Deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Curta Compartilha Se inscreva no nosso canal Águia Auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Vídeo chinês Vídeo chinês Vídeo flashback Ó pessoal O flashback tá bem aqui ó Daqui a pouco ele fala alguma coisa Vai um barulho Ele vai subir Ele canta Ele pega uma marreta Ele liga a bedemática Mas ele não gosta de aparecer no vídeo Mas ele aparece no vídeo Menino chinês Vídeo flashback Vídeo missier Vídeo flor Vídeo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri